Boa noite, eu queria cumprimentar aqui todas as nossas autoridades, os homens em nome do nosso capitão Queiroz e todas as mulheres no nome da Iracy, nossa secretária da Casa Civil. Eu gostaria aqui de dizer a vocês que a emoção de hoje estar entregando essas 47 casas a 47 famílias é muito grande, isso é resultado de um trabalho. A nossa prefeitura com o nosso gestor Pedro José à frente trabalha em busca de resultado e nós temos secretários muito preparados, todos eles trabalham incansavelmente, nós não medimos esforços e esse resultado aqui vem justamente desse esforço conjunto, certo? A nossa secretaria do trabalho e desenvolvimento social, eu queria parabenizar a todos da equipe desde as meninas que ficam lá na cozinha, certo? A dona Socorro, a Mazé, nós temos assim que ter todo um amor a elas, até todos os meus coordenadores. Nós, do ano passado até agora, já implementamos na ação social muitos projetos. Nós implantamos o Aquas Social, projeto novo dentro de um ano. Nós implantamos o Capoeira Arte, nós implantamos o Pacaju e Solidário, que vai de comunidade em comunidade todos os meses, levando o bem-estar às famílias. Nós implantamos no Pacaju, na nossa secretaria também, o trabalho, o programa Baixa Renda, onde nós beneficiamos todas as pessoas carentes de Pacajus, certo? E nós não vamos parar, porque a força da secretaria é o amor. Todos nós, da secretaria, trabalhamos com muito amor. E ninguém, nenhum membro da nossa secretaria só põe a trabalhar mais do que o horário que precisa trabalhar. Porque nós trabalhamos com união e muita felicidade, certo? Então, é isso que nós queremos transmitir para cada pessoa que vai receber uma casa. O corpo da gente funciona como? Ele é feito de células. Cada célula, se juntando, faz um corpo. Se uma célula estiver doente, o corpo vai ficar todo doente. Então, na nossa comunidade é do mesmo jeito. A nossa célula básica da sociedade é a família. E é isso que a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social vem buscar. Vem buscar com não-médios esforços e o nosso prefeito não abre mão de nada disso. Porque a família é a base da sociedade. Se tivermos uma família sadia, a nossa comunidade, o nosso Paca Juiz vai crescer e cada vez vai ficar melhor. Parabéns a todos os nossos secretários. Parabéns ao nosso prefeito. E desejo a vocês muita paz e muita felicidade. Parabéns ao nosso prefeito. Parabéns ao prefeito. Parabéns ao prefeito. Tchau.